De longe o que vemos é o gado pastando tranquilamente, mas de perto bois e vacas estão incomodados. A culpada é a mosca dos chifres, que se alimenta do sangue do gado. A irritação que o inseto causa é tanta que até o nome científico da mosca é sugestivo, a hematóbia irritans. Cada mosca pica o animal de 25 a 40 vezes por dia. Ela é de característica europeia e ela chegou no Brasil, na parte norte do Brasil na década de 70. E aqui em Minas Gerais ela chegou na década de 90 e em 91 ela espalhou pelo Brasil todo afora. E se a vaca ou o boi tiverem a pelagem escura, aí é que não tem paz mesmo. Quanto mais escuro for o animal, mais atraente ele é para as moscas. A primeira coisa, ela vive sugando sangue, ela é hematófica, né? E a característica principal dela é que ela expolia o animal várias vezes sugando sangue. A reprodução da mosca dos chifres é muito rápida, o que dificulta o controle. Elas botam os ovos nas fezes dos animais. Em apenas 24 horas, nascem as larvas. Do ovo até a fase adulta do inseto, são apenas nove dias. Quando a infestação é grande, o gado não consegue espantar os insetos e acaba ficando estressado. É aí que está o grande problema. A vaca, para produzir, precisa estar tranquila, confortável. Isso é o que ela menos fica com a presença das moscas. A produção de leite pode cair em até 20%. Por causa do inseto, o gado acaba comendo e dormindo menos que o necessário e emagrece. Animal irritado e magro é sinônimo de menos leite tirado. Esse é o Geraldo, conhecido como Ladico. Trabalha nessa propriedade há 18 anos, mas como vaqueiro, já são quase 40. Experiência não falta na hora de combater a mosca dos chifres. Se não combater também, ela sempre aumenta. Então, geralmente, sempre a gente tem que estar combatendo elas, porque se não combater, elas vão aumentar muito mesmo. Os métodos de controle são três. O primeiro é chamado de controle mecânico. Ele é feito espalhando as fezes do animal, do jeito que o Ladico está fazendo aí. Dessa maneira, a larva da mosca não consegue se desenvolver. É não deixando as fezes naquele bolo fecal. À medida que você desmancha aquelas fezes, você vai impedir que a mosca se multiplique. Que ela passe por aquele ciclo de ovos e larvas e pulpa. O segundo método é o químico. Esse remédio é aplicado nos animais e tem um efeito repelente de até nove dias. E o outro método é o biológico, mas esse não é usado aqui na propriedade. Ele funciona com a criação de besouros, que fazem buracos nas fezes do gado. Isso também impede a reprodução das moscas dos chifres. Apesar de funcionarem bem, são métodos de controle. Erradicar completamente o inseto é praticamente impossível. Se você olhar aí, desde que ele está aí no Brasil, ele chegou aí na década de 90. E até hoje a gente não conseguiu erradicar ele. A gente está com bastante tempo. E o que a gente vê com os erros que a gente está tendo no controle, a tendência é de cada vez mais aumentar. Isso aí a gente precisa de uma estratégia melhor para combater. E na realidade, teria os produtores reunidos e fazer uma estratégia de maneira que diminua a infestação. E na realidade, teria os produtores reunidos.